Faz isso não, rato, porra! Faz isso não, faz isso não, aí é vacilo. Não, vai ser querido. Não, cadeira é vacilo. É porque... é porque eu tava... eu só tinha uma sujeirinha aqui. Não, tá. Ô, 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 Mike. Vamo lá. Não, eu sei que você tá me dando escorra. Não, ô, ô, Tariq. Todo mundo... Ah, toma no cu, vocês só ficam de sacanagem comigo, mano! Fala aí, meus queridos! Eu hoje, sem fazer merda nenhuma, hoje eu prometo, mas... Prometo, pelo santo Ubisoft, que eu não vou fazer nenhuma merda hoje. Mentira! Vou simplesmente fazer a minha gameplay, coisa bonita. A machada tá aqui. Não quebrou. Mas o quê que eu... Mano, não quebrei a cadeira, véi! Eu quebrei a cadeira, ô, Tariq? Só um pouquinho, sabe? Como é que só se quebra a cadeira um pouquinho? Só um lasquinho. Não, ó, é o seguinte. Hoje a gente vai continuar. Lembra? Você lembra da... Tá aparecendo aí um quadradinho. Da última gameplay. Do The Last of... Mara... 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 The Last Mara Raja. Puta que pariu! Então esse daí... Então eu vou jogar a continuação. Porque a gente jogou com Bollywood. A gente fez várias paradas antes. Então a gente vai continuar aqui. Vambora, ó. Tá o... Bollywood. Bollywood. Bollywood vessa... Puta numa roupa bonita, né? É uma das mais bonitas que tem. Embordado de ouro. Contelier. Olha o sapatinho do Bollywood. Gente, eu não tinha percebido o sapatinho do Bollywood. Não, mano. Por Eladim, véi. Entregue a carruagem no local da emboscada. Mole pra gente. Vou mandar agora desse mirolin. Derreitin. Aí, Rato. Por que você não comprou uma Kombi? Na Kombi do Ratão? Na moral, a ideia boa, hein? Quem quiser a Kombi do Ratão, bateu nos comentários aí. Pra gente fazer gameplay dentro da Kombi. Só. Se tiver 10 mil likes nesse vídeo, a gente faz a Kombi do Ratão. Foca. Foca aqui, véi. Foca aqui no meu rosto, porque eu vou... Vou pedir aqui um negócio. Tá focado? Galera, a gente tá no canal da Ubisoft. Os caras têm dinheiro, meu. Tô dando logo um papo. Os caras vendem muito. Mas é o seguinte. Você viu o que esse arrombado falou aí? Ô, rapaz, eu respeito pro diretor. Cala boca. 10 mil likes. Se rolar 10 mil likes, vai ter a Kombi do Ratão. É sério. Não, cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. A gente consegue uma mini Kombi pra tua. Sério. É sério essa parada aí, meu irmão? É sério. Vez pra botar a hashtag Kombi do Ratão. 10 mil likes. Vamo poluir. Vamo poluir, nego. Sacou? Nada, vocês. Então vamo chegar onde? Desfoca, nego. Pedido de alta Kombi foi pedido já. Eu queria uma charrete. Mas como não tem como andar mais charrete no Rio de Janeiro, a gente vai andar de Kombis. Acelera, acelera, acelera. Acelera, acelera muito, devagar. Entreguei, que entreguei, que entreguei. Não. Vai dar merda. Não vai dar merda não, mano. Porque eu sou piloto. Mas, irmão, eu tenho cadeira D, velho. Ô, na moral, eu vou falar pra você aqui agora. Olha, eu dirijo caminhão com eixo duplo. Caô. Não vou discutir com vocês não. Vocês são muito fatigas e borracha perto de mim. Tu pilota avião. Estéreo pilota avião. Caguei, ué. Estéreo pilota avião, mas não pilota Kombi. É mole, é só botar a asa na Kombi. Ih, caralho, mano. O que aconteceu aqui? Prepara para emboscada. Recrute os rooks na rua. Rooks? São esses anões aqui? Tá um ano jogando o jogo e não sabe quem são os rooks. Ô, na moral, tava zoando. Cadê o... Um pontinho verde no mapa, cara. Caralho, eu estou no pontinho verde aqui. Não tá, cara. Tá bem oranãozinho dele. Caralho, Marlon, calma aí. Eu vou subir aqui, vou lá do outro lado. Os caras tava aqui em cima, tu não falou pra mim, arrombado. O tempo do que que você quer que eu faça? Vai dar merda. Eu vou sozinho. Coda-se. Vai morrer. Vou morrer o caralho. Vou pegar um tijolo. Quero ver eu morrendo essa porra. Tô ligado. Não vai precisar... Ô, criança, sai da rua. O comboio está vindo. O comboio está vindo. Se liga só. Aprendi, cara. Como é que é? O comboio tá chegando aí, ó. Deixa o comboio vim. Deixa o comboio vim. Deixa o comboio vim. Bota a bomba na chancê. Ô, caralho. Se jogar, não explode, não? Se jogar? Granada! Esplode, ô, caralho, filha da puta! Toma, filha da puta! Bora, Bollywood! Faz alguma coisa, Bollywood! Porra! Deu um tiro aqui na carruagem. Ô, Bollywood vai morrer, né? Toma de... Vamos comer, chá! 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 Tu falei? Não, calma aí. Eu tô chegando perto. Corre, Bollywood. Corre, Bollywood. Corre, corre! Vai explodir. Vai explodir. Respeita aí. Vambora, vambora, filhão. Vambora. É noooor! Sou BlackBlock nessa porra. Vou explodir geral. Os BlackBlocks sumiram, né, nego? Vou botar a caminha. E aquele anzol? Aquela antena ali. Que tá na charrete. Aquilo ali é pra pegar a rádio AM, não é? É, não. Que a carinha é de pipa de cortar o teu pescoço. Ahhhh. Nem de pipa, sei. Era só botar a sua mãe ali que... Tem que parar com esse negócio de mãe, né? Ficou mó triste. Não, se... Márcio, desculpa. Foi otário aqui. Vambora, continuando aqui. Para de falar da mãe dos outros. Fica triste não, mané. Hein? Depois eu te dou um doce. Pega lá um biscoito pra ele. Eu enfio pela sua garrafa! Anda, coma! Pô, namorado. Sabe a charrete de turbo não, velho? Ah, liguei o turbo. Todo turbo! Tadinho desse cavalo. Deve tá carne viva. É agora, é agora. Filha da puta! Bati na polícia, não bati? Sai, cavalinho. Sai, cavalinho. Sai. Tava quase. Tava quase. Bem que cê falou, certo. Para, para, polícia. Para, seu polícia. Fica na moral aí, seu polícia. Fica na moral aí, seu polícia. Fica na moral aí, seu polícia. Porra! Calma aí, calma aí. É aquela ali na frente, gente? O negócio da carroça tá dando errado aqui. Tem uma carroça aqui que não é a minha. Gente, pareceu carroça demais aqui os polícia. Tá parecendo... Desculpa aí, mas tá parecendo um GTA já. Desculpa aí falar da franquia aí do próximo, entendeu? Mas tá parecendo um GTA já. Vou tomar o caralho, meu irmão. Porrada tá comendo aqui, ó. Toma aí, ô filha da puta. Toma aí, ô desgraça do meu ódio. Que isso, né? Isso aí, ó. Ó, é assim que manda. Agora conduz e mete o pé. Cadê? Cadê a carta, nego? Cadê a carta? A carta tá com essa arrombada aqui. Tá atirando em mim, ô Michael. Tá maluco, mano? Tá doidão, filha da puta? Porra, eu, hein? Pegando aqui... É só isso mesmo? Se pegar na emboscada, eu não entendi. Eu não entendi, nego. Eu não entendi. Porra, tem que voltar esse mererê todo, nego. Deu dor... Nossa! Não tem um fast track aqui, não? Todo turbo! Tem emboscada lá em Nova Iguaçu, hein? Pô, relaxa aí, namorado. O negócio tá longe, nego. Tá zoando minha terra, mas é longe, nego. Pra tu ter ideia tão longe que a cor do táxi muda. Quando a cor do táxi muda... Porque é longe, nego. É longe de tudo. Vai e vem. Ah, mano, para. Vamos pegar uma carroça, não. Pelo que eu tô cheirando aqui, vai ser um... Ah... Ah... Eu não preciso recrutar ninguém, não, nego. Vai fazer 100% na missão. Vai fazer 100%, nego. Cara, some tudo na hora de recrutar? Ah, tu fala... Recruta, geral. Fome? Vai fazer uma paraçada. Ah, só foi uma coisinha boba. Meu irmão, vou fazer que nem House of Cards. Vou jogar logo na linha do trem. Ah, boba, brincadeira. Não é só pra matar aquele cara lá? O 3 da vida. Certo. Certo. Tá chegando o som aí, galera. Na moral. Nem acendeu a bomba ali, ó. Cadê a porra da bomba? Ô, otário. Eu quis te perguntar um negócio. Você acha mesmo que eu tô enxergando alguma porra? Chegou a porra do trem, caralho. Por que paramos? Por que paramos? Nada. Cadê a porra das bombas? Ai, caralho. Ao invés de pegar a porra da bomba eu acendi, hein? Merda! Já chegou logo assim, bruto. Deixa comigo, 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 deixa comigo. Ó, do outro lado. Cala a boca aí, cala a boca aí. Caralho, é gente pra caralho, velho. Acendi aqui a bigorna. Morreu. Na moral, é uma porrada bonita na nuca, hein? Ô, amar. Deixa comigo, vou levar geral, vou levar geral. Cala aí, Madrag. Já apertei o cisco. Porra. Morreu, meu chapéu da merda! Victory. Jogou muito, voltou com as páginas nível 10. Joga pra caralho. Ah, é pra deixar, né, nego? Tu sabe que a IVA é foda. E pra me chegar nesse nível de IVA aí foi complicado. Estou tentando fazer um negócio sério. Correto? O que você tá fazendo aí? Isso é algo sério? Não, não tô fazendo nada, não. Só tava batendo um negócio aqui. Acabou? Acabou. Cadê a Shorelli? Caiu? Ah, Shorelli... Tá aqui, Shorelli. Tá aqui, Shorelli. Tá aí, Shorelli. Fico. Aeeeee! Acabou, porra! Amai, bolitos! Espanhol, eu te falar! Quantas vezes preciso dizer que... Espanhol do Marajá. Vocês chegam sempre na hora certa. Interrompemos algo... Creio que estas serão do seu interesse, Vossa Alteza. Aê, Vossa Alteza. Esse Marajá é igualzinho àquele cara do filme que tem o Marajá. Claro que não sou, irmão. Aladinho da Arábia é onde? As Noites da Arábia. Não, mas aí é a música das Noites da Arábia. Pô, vai falar que o Aladinho é Afeganistão agora? Negativo. Você está destruindo a minha infância. Para. E com essa cinemática maravilhosa que a gente encerra o vídeo... Cara, cara, tu é muito chato! Tu que encerra esse vídeo tudo! Chatão querendo ir embora! Comer um pêssego! Rapidinho! O Aladinho é das Arábia mesmo? É, porra! Mano, o Aladinho é da Indy, show! É o sulcão, não é o Marajá lá, cara. Tem de tapete, tem nada a ver com a Indy. Mas o tapete tem na Indy. Não, cara. Tem tapete na Indy, não com a dor. Mas e aquela... O Kibe? Nossa, mano, é da Arábia! Gente do céu! Gente! A lâmpada da Arábia também? Também! E o Gênio? Elefante, outras paradas, hein? Cara, eu estou espantado! Eu não conheço! Rapaz, a gente vai terminando aqui esse vídeo. Tem os dois últimos vídeos aí. Se inscreve no canal. Eu fiquei... Sério, Tarek? Não sabia dessa porra, não! Jurava, o Aladinho é indiano, porque ele é moreno. Cabelo liso! Tem moreno na Indy, né? Tem moreno na Indy. Só tem, né? Só na Indy. Ué, what the problem? Bollywood aí, ó. Tu é indiano, porra! Meu nome é Adam. Ô, Tarek, chega aí rapidinho! Foi muito bom. Tarek, chega aí e, ó.